Olha aí pessoal, bom dia, estamos chegando aí mais um vídeo aí no nosso canal na feira do rolo de São Bernardo do Campo, tá? A feira acontece todo domingo, acho que aí das 5 horas da manhã até umas 1h30, umas horas da tarde, se quiser saber aí o endereço da feira, estou sempre deixando aí na descrição do vídeo, para saber como faz para chegar, aqui tem de tudo, até roupa para vender tem, olha lá, tem todo tipo de coisa aqui nessa feira, de antiguidade da game, tudo aqui, olha só aí, Oi Leide, boa? Oi de boa? A feira hoje tá boa aí ou não? Tá boa a feira hoje? Tá boa? Drops estão aí? Olha só que bonito essa aeronave, é sua hein? Já comprou tudo a feira? Já comprou tudo já? Coisa boa né? Deixa eu mandar essa sacola com a mulher ali, olha lá Tá filmando aí tá? É Olha só pessoal, coisinha bacana aqui ó, na boca do rapaz aqui ó, com as camerazinhas antiga né? Bacana Oi meu, e o que aconteceu? Cadê o celular daqui? Só a caixa aí? É irmão, eu perdi aí, acho que alguém levou, eu nem vi rapaz Moto G 30 É, aí que levaram O cara roubou, deixou só a caixinha? Só a caixinha E aí? Aí deixa aí, me entregar no amor de Deus né? E a turma também tem que ter uma cuidado na vinda-feira né? Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto né? É O cara levou o celular gente, tá aqui ó, e o rapaz não viu, tá? Oito cento reais era o prejuízo aí, foi? Vai entregar no amor de Deus Porra velho, você Venha pra feira, venha Já tem trabalhador Isso, é Porra velho, você vem pra feira aí, vem Fazer coisa errada né? Vem pelo menos olhar, se divertir né? Mas Dá pra ele que eu não vou dar alinquete, vai entregar no amor de Deus Vou roubar velho, olha aí ó Deixou aí o prejuízo do rapaz aí ó Ele tá certo, é Você vai ganhar mais Em dobro Em dobro do que ele levando isso aí né? Ele tava precisando Levando o trabalho dos outros né? Olha só gente O robôzinho aí do Star Wars Vai ficar esperto Vamos ficar esperto Que legal É, tem que ficar esperto mesmo né? Eu vacilei, fui eu É que assim, na feira velho, vem todo tipo de gente né? Vem aqueles Que vem trabalhar Vem aqueles que vem comprar Tem aqueles que vem só olhar E tem aqueles que vem só Fazer o que não presta né? O que não deve né? É verdade Fazer o que não presta mesmo Gente assim, gente tem Gente ruim em tudo que é lugar né? Olha só pessoal Que coisa Que coisa bacana aqui ó Esse Atari aqui ó 2.600 Esse é o 2.600 né? Mesmo né? Isso Só que esse é o Sem chaves né? Ah o sem chaves Isso aí É que é o Tem uma luva, caixa dentro aqui né? Tudo original Tudo original Bacana gente Olha só Olha tem uma coisa Serialzinho né? Bate pro caixa Vem batendo né? Tem uma coisa bacana aqui Todo mundo quer ter ó Um 3DO Panação de 3DO Olha só Só na banca do Rodrigo aqui Você vai ver esse negócio hein? Sega CD gente Olha só Bonitinho Xbox Série S 512GB Lacrado Tá novo isso aí Tá gente Ele tá novo novo Neo Geo CD Neo Geo X Boost Outro game bacana PS Vita ali ó Tem lacrado também na caixa Tá? Aqui é o Instagram dos meninos aí ó Rony V Games Tá? Olha só que bacana Todas as versões aqui ó Do Nintendo 64 de sabores né? Olha só Legal aqui Você gosta aí de De jogo né? De Nintendo Super Famicom né? Original japonês Tá? 1, 2 e 3 aí ó Joginho de Game Boy Essa aí é a quanta aqui Rodrigo? Game Boy 20 de Game Boy A partir de 50 ó A partir de 50 ó Do original né? É Do original Esse aqui As de Advance seriam mais baratinha É né? É Ó galera e aqui é o Contato do Contato do Rodrigo aí ó Dos meninos aí ó Contato da banca aí tá? Olha só Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa aqui de Game Boy Ah não Esse é 450 Olha esse daqui galera É bacana tá? Super Nintendo aí ó A versão killer né? Olha só que bacana Essa caixa é Essa caixa é Essa caixa ela é maior do que essa daqui É? Ela é maior Ah legal Pera aí ó Bacana é bonita Tá gente Olha só Olha irmão Que legal É pra deixar uma coquinha Tem aí Mas depende qual Isso aí Vete Ah Super Boy Olha só que bacana O menino aí tá vendendo aí No preço de 900 reais aí Ó o lacrado tá Obrigado Até 350 vai Zeradinho Muito bonito esse videogame aí Você não tem medo não que ele cair não Deu um vento não? Ué deu um vento agora e não caiu Foi? Tá muito leve aí isso aí Quase a barraca voa Valeu? Foi? Quase a barraca voa mas não Caiu não Olha só gente Que galera São as versões aí do Nintendo O grande eu acho que Na questão de custo benefício é melhor Tem a partir de 500 reais aí ó 400 Esse daqui é um pouquinho mais caro né Que é o Mais difícil de achar aí E o 2DS Olha só Essa versão aqui é bacana Porque ele é todo transigente de jogo Não 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 E é diferente Tem aqui a versão Maricat Tá 800 reais aí A versão Maricat É PS2 Jogo Super Nintendo Jogo de Nintendo Super Famous Con Xbox Xbox 360 Sega Sakura PS2 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 PS1 Na caixa batendo lá ó Jogo original Jogos de Super Nintendo Todos os jogos originais aqui ó Você não sofre mais com o jogo entendeu Jogos bacana aí de Super Nintendo aí Jogos bastante difíceis Aqui galera ele tem jogo original aí de Super Nintendo A partir de 50 reais aí tá Começa com 50 reais Mas tem jogo aí de todos os preços aí tá Olha só que legal Banca Banca muito bonita tá gente Muita coisa mesmo essa banca Tem que sair o mundo que fica aquele ali Ou seja Não vai adiantar pra você Pra sair de 100 minutos Jogo de carro Aí vai até 2700 que é o... Vai ser cartela? Tem a caixinha do banco né Na ideia de passar a quem tem Nintendo Switch na feira do rolo só na banca do Rodrigo tá Seguindo você nem conta muito na feira do rolo não Melhores preços hein Tem Switch Aqui tá O preço aqui tá bom hein galera Você não vai achar nem loja 1300 né tá vendo 1300 Cara É preço de PS4 Slim né PS4 Slim é 2.12 Tá caro né Pô com 1300 não dá pra comprar um game novo não Você compra Xbox One É One dá pra comprar né Só que isso aqui é muito melhor do que o Xbox One É já da outra geração né Outra geração Aí vai ser questão de gosto Não fala isso no vídeo não Que vai causar briga lá Não mas eu acho Pra mim é melhor Eu acho isso aqui é melhor Então é aqui a questão de gosto Pra quem gosta de Nintendo E assim Um game atual Esse aqui é melhor É Esse é mais mil reais eu desbloqueei Então Isso Assim Pra quem gosta de Nintendista É que assim É que se você for levar então É um game novo né Esse é o game mais novo do que o Xbox One Isso é isso que eu tô falando Ele é mais Beleza Ele é mais novo É isso Quem quer um videogame mais atual Esse aqui é melhor Lógico que é o gosto né É que nem eu gosto da Sega Sim é Eu gosto da Nintendo E aí vai Não é Que assim tem gente que gosta da 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 Você falou da Sega da Nintendo Mas tem gente que gosta do game atual Que é jogar o game mais atual Que é jogar o game mais atual né É É E da Nintendo é esse daqui Esse é mais atual Mais atual É assim Tem o OLED mas aí muda só a tela Mas é a mesma coisa Só o tamanho Só a tela Só a tela Isso é verdade Vai gerar uma discussão boa aqui nesse vídeo hein Tá bom boa Assim é bom Pra você é maravilhoso Olha só Olha só gente Vai lembrar Eu mando o irmão Por 800 Muita coisa bacana aqui Tá Inplicável meu Dificilmente Acho um negócio assim Sabe Olha só gente Tirou de lá e pus aqui foi? É do Thiago Olha só gente Odisseia Bacana Muito bonito esse game gente É um dos primeiros videogame aí pessoal Tá É Assim a pessoa fala que foi o Atari né O primeiro videogame mas O primeiro foi esse aqui Odisseia Tá quanto aqui você tá pedindo? 500 500 E esse daqui? Ah tá quebrado né É Mas tá quanto? 100 100 reais né Tá faltando os cabos né As coisas pra testar né É Faltando as coisas pra testar Isso aqui é o que? É um home cheat aí? Home cheat Ah legal velho A turma que gosta de som aí Tá quanto? Ah 100 reais 100 reais É Tá indo embora Mas tá funcionando? Tá funcionando É que hoje ninguém usa mais É muito grande né É grande Toma muito espaço Mas o som é bacana isso daí É Olha só galera Aqui tem umas antigas aqui né Essa é nova né Essa é nova né Essa é nova aí Ah tá É só toca disco né Exatamente É só toca disco né Não tá Aqui já é novo gente Mas ele sai o som aonde? Tem umas caixinhas aí? Isso aí você tem Isso aí você falou que ele até era uma televisão Ah tá entendeu Entendeu Eu pensei que era igual aquelas que já vinham com o som só Botar o disco e ele Tem que conectar na TV né Saída de som né Onde tem saída de som Ó gente tem mais outra coisa aqui Essa aqui é antiga hein Tá funcionando o som Você vai colocar o disco O cara disso aqui é difícil é agulha né Pra encontrar Que a agulha eu acho que o maior é a agulha Mas é bacana gente Tá quanto essa? 50 reais ó É barato né gente Muito barato Obrigado viu Obrigado viu O que aconteceu? Já vendeu tudo foi? Não Hoje eu vim com carro mais pequeno Ah Com carrinho pequeno né Com carro mais pequeno ele não deu pra Ele montou uma banca aqui galera Que ele põe coisa até na parede ali do muro E aí as moletas Você deixou o cara sem andar Foi ou o cara doou pra você? Foi o cara que doou O cara comprou aqui Não pagou Você tomou as moletas dele Não anda mais não Nada não Não vem na feira mais enganar ninguém não Não tem nada Essa aí tem nada Olha aí galera Tem a moleta aqui ó Tá chegando agora? Que tem problema aí de andar Tem na feira O lugar pra ter de tudo hein gente Olha só Tá vendo isso aqui na cineira aqui ó Olha só E cada modelo de coisa aqui hein Isso é uma partilheira hein? É Eita quebrou É né que ela tá Ah só Desencaixou né Ah legal Olha só Bacana Aqui ela vai encaixar daqui ó Sei Vem de tudo aí hein Aí tem que ter a chave ela pra Sei Enfogar esse pininho daqui Pra desencaixar né Pois é obrigado viu Tem de tudo gente Tem de tudo gente Esse lugar hein Tem de tudo Tem de tudo Esse teclado é bonito Olha só É quanto é o teclado hein? Esse vermelho aqui o grande É trinta É trinta Trinta reais gente É bonito ele Mas tá É funcionando ou é no estado moço? Oi É Tá funcionando Tá né É muito bonito isso aqui galera Olha só Trinta reais Tá funcionando Tá bom Tá bom Obrigado viu Tudo bom né Hoje você trouxe até o limão hoje Tudo sim Trouxe um tomadinho com o velho barreira aí Você traz pra vender ou você tomar esse negócio? Pra vender Toma não né Tomada é prejuízo né Eu tenho uma dessa Tem tudo certificado Olha só gente O cara trabalha vendendo História de moedas e cédulas antigas Também olha só Os corotas aí ó Olha só É isso aí mano É isso aí né Olha só gente Tem mais coisa aqui ó Quem coleciona moeda né Feira do Boa também tem bastante coisa sobre moeda tá gente Olha só Quem procura aí fazer uma coleção aí das moedas da Olipisa né Olha só Veja aí da Olipida e do Brasil aí Aqui é prata Aqui é prata isso aqui É Ah aqui né É Olha só que bacana aí Duzentos Dois mil réis Cinco mil réis Bacana Olha só E antigo Itália também tá gente Olha só que legal Aqui é coisa chique né É Coisa legal Coisa legal Uma e é bom é quantas plaquinhas 80 mas é funcionando no estado está no estado e as plaquinhas amanhã quanto quarenta reais placa amanhã essa aqui é nova né é ddr3 né ddr3 bacana tinha sete notebooks aqui foi tudo já vendeu tudo foi bom né 50 reais é é que vai divulgando também aí o pessoal vai vindo né todo domingo você tá aqui né todo domingo todo domingo ele tá aí pessoal quantos que é o notebook assim oi quantos que é o notebook 50 reais já tá no estado para tirar perto ele tá ligando mas não tá dando imagem tá não tá quebrado nada tá esse aqui tá funcionando só trocar a tela sei tá tá é só trocar a tela tá aí pessoal é quanto assim gente tá aí aqui tá 30 reais bacana todo domingo gente ele tá aqui tá isso aqui procura peça aí de pc tem bastante aqui gozinha todo domingo tá aí né olha só ele é bacana obrigado viu viu eu tava finalizando vídeo por aqui tá muito obrigado a todos vocês se inscrever e compartilhar aí nosso canal a gente agradece aí tá valeu tchau 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 tchau